Vou jogar capoeira, vamos rolar, vou chorar de vacinha, vou entrar nessa cidade, avoca, fustilou, peca gente, avoca gente, botejo a noite, parabéns no cas Suren, Shaocao, Xander, Shaocao, Xander, Shaocao, Xander, Shaocao, Xander, Shaacao, Xander, Shaocao, Xander, Shaocao, Meu cativeiro, trago no peito, a minha filha Vou trabalhar, vou dançar, me lembrar Mas vou dançar, me lembrar, me lembrar Só vou dançar, me lembrar Vamos lá, vamos lá, procurar, me quadrinha, vou tentar me ajudar, vamos lá, ir para o piloto, para morrer, para o mal. Música 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 Música